Um compadre chegou na casa do outro, ficou assim abismado, né? Tinha tanta gente na casa dele, ele teve que ir lá perguntar, né? Ô compadre, por que tem tanta gente na sua casa? Por acaso alguém morreu? Aí o compadre respondeu pra ele, é, morreu, minha sogra morreu, levou um coice de um burro. Aí ele, ah, tá, então todo esse pessoal aqui, tá aqui, conhece a sua sogra, nossa, ela era muito querida, né? Aí ele, não, não conhece não, eles estão aqui só porque querem comprar o burro mesmo. E aí, seus farofeiros, tudo bom com vocês? Moni aqui e vamos continuar, então, Sekiro Shadows da Trice, exatamente de onde paramos. Esse vídeo eu gravei quando eu estava jogando realmente, tá? Porém, o áudio da minha facecam ficou muito zoado, muito mesmo, bugou lá. E aí eu tô tendo que gravar aqui a minha facecam, a minha narração aqui por cima, né? Da gameplay em si, né? Eu resolvi fazer isso pra não perder o conteúdo que eu já tinha, né? E fazer alguns comentários em cima do que eu achei e tudo mais. Recebemos ordens para vigiá-lo. A segurança está sendo reforçada. Logo estaremos em guerra. Eles estão vigiando a ponte. Tô falando que a segurança foi reforçada. Esse bicho é mais doido, né? Também que ele é bem fraquinho. Mano, é muito zoado esse bicho, é muito feio. Eu tô tentando entender que espécie é essa. Tem essa portinha aqui. Essa parece ser a rota de fuga. Chamar o herdeiro divino com o apito de junco? Chama aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos vazar. A ideia é vazar desse lugar, né? Aqui a gente tem o primeiro contato. Tipo, a primeira coisa que a gente viu de Sekiro tava nesse lugar aqui, nesse cenário. Lindo esse cenário. Lindo, lindo. Herdeiro de Vena. Não, nos encontramos desde o funeral do seu tio. Lord Genishiro. Eu... Parece que ele queria se entregar, né? Sei lá, não entendi muito bem a reação dele. Obrigado. Deixe isso comigo. Deixe comigo. Rapaz, a gente tá sem nada. Só com a Katana. E o cara todo armadão. Então, o nobre Shinobi se encontra em nosso caminho. O cara todo armado. Tem flecha. Tem... Tem... Tem tudo, mano. Não tem nada. Genishiro. Ashina. Ele tem dois pontinhos ali. O maluco é bravo. Cara, ele é muito rápido. Nossa, ele é rápido demais. Você consegue mal esquivar dele. Tipo, defender. Então, sai praticamente impossível. Tentando esquivar o máximo possível. Porque... Olha. Os ataques dele é muito rápido. O maluco pula alto demais. Já levei uma lixa na cara já. Pronto. Fui regaçada. No bracinho. Vai simbora. Isso é tudo que um Shinobi tem para oferecer? Caraca da zomba da gente, né? O herdeiro divino virá comigo. Esse, esse... Esse carinha é feio, viu? Esse que tá com um lorde divino aí na cacunga. Carinha ali fazendo a escultura. E eu estou viva. Tcharam! Não morrimos. Não morrimos. Não dessa vez. Olha só o que a gente ganhou. Uma prótese. Prótese Shinobi. Prótese Shinobi. Caraca, ela mexe tudo. Você despertou. Parece que a morte não é o seu destino. Ainda. Chegamos aqui no templo, recebemos a prótese Shinobi, né? Essa prótese, ela foi usada várias vezes por outros Shinobi e agora a gente tá com ela. Foi dada pra gente ali pelo escultor. Eu conversei com ele lá e ele disse que me trouxe, me arrastou de lá de onde eu tava pra cá, sem nem saber se eu ia sobreviver. Me trouxe pra cá e pelo visto eu tenho o sangue da linhagem do dragão. É um negócio muito louco aí. E aqui a espécie de... Como se fosse o santuário de Dark Souls ou o sonho do caçador de Bloodborne. Aqui tem o ídolo do escultor. Que vai funcionar como uma espécie de fogueira. Quem joga Blood Dark já não entende como é que vai funcionar. Aqui tem tudo. Tem a Emma, que é uma espécie de Fire Keep, né? Que é a minha médica. E é que dá pra seguir o caminho adiante. Usando o gancho. O que eu achei incrível, galera. Nossa, é muito da hora. A gente ter essa mobilidade aqui em Sekira. Essa jogabilidade. Não, é muito top. A gente poder ter essa liberdade, sabe? Cercania de Ashina. De poder estar pulando por cima de tudo. Correndo. Vendo todo o cenário lá de cima. Sabe? É muito, é muito, muito da hora. Eu achei perto esse ídolo aqui, ó. Bem perto lá do outro. Tem cara aqui embaixo. Dois, ó. Vou pegar um na furtividade. Facinho. Regaço o outro. Ai, esse terror é delicinha, né? Esse visceral. Delicinha demais. Essas cinzas eu não usei ainda, sabe? Mas deve ser bom, porque tem bastante. Eu já peguei muito item que eu sei que quando chegar em algum bicho mais forte vai ser bem útil, viu? Tem um negócio pra diminuir o... Diminuir o efeito, a minha vitalidade, tipo, não afetar tanto a minha vitalidade quando eu recebo dano. Mais um ídolo. Pertinho um do outro. Pertinho um do outro, esses ídolos. É até um nojento, infame, não, mas é até um ódio de cachorro. Mas eles são fraquinhos, né? Pelo menos esses do início. Um golpe já era. O problema é que eles são muito rápidos. Eles dão muito dano. Quando você vê a Rá tá em cima. Às vezes, eles moem. Eles moem fácil. Aqui. Roda de shurikens. Eu vou poder implementar shuriken no meu bracinho. Assim, ó. Isso mesmo. Eu fiquei encabulada que esse cara aí, ele me parece aquele cara que levou o mestre divino, o mestre divino, né? Na Kakunda, junto com o Genishiro. Que eu lutei agora há pouco. Ele ia tá morto aqui. Ó. Dá pra gente olhar. Ó, dá pra subir ali. Mano, é muito top. É muito, muito bom. Ó o galo. Ele ia, ele ia cantar ainda. Canta não, filho. Aqui não. Vamos embora. Nossa, eu tô amando esse jogo, gente. Sinceramente, esse jogo é muito da hora. Galera, quem não deixou o like, deixa o like aí. Não esquece, tá? Seu likezinho é muito importante. É muito top, muito da hora. Delícia de gostosinho mesmo. E aqui nós temos um carinha ali, ó. Que dá pra ser pegado furtivamente. Só que o problema é que ele tem duas bolinhas. Ou seja, ele tem duas vidas. Mano. Uma foi, mas a outra não foi. E ele é muito da pesada, gente. E ele dá uns golpes que não tem como defender. Tipo, esse vermelhinho aí. Não tem como defender. Mano, eu tô correndo apurada com esse bicho aqui, meu amigo. O dano que ele dá é muito. Chupa, chupa o house. Eu não consigo defender, galera. Eu tô muito ruim nesse negócio do tempo, sabe? Até pegar o time do... Nossa, mas esse bicho regaça, viu? Até pegar o time de defender, eu não dá. Sabe? Não dá. E aí eu me atrapalho todo. Eu não sei. Eu, às vezes, eu quero esquivar. Às vezes eu quero esquivar e acabo defendendo. E acabo não fazendo nenhuma coisa na outra. Acabo levando dano. Eu até que tô dando muito dano nele. Mas, ó lá, ó. A vida dele tá pela metade. Quando ele faz isso aí, parece que ele tá querendo, tipo... Voltar a postura dele, né? Ó. Caraca, eu morri. Eu tava esperando. Gente, é tipo assim... Eu morri. Fiel Lobo, aceite o meu sangue e vive novamente. É o mestre divino falando pra gente. Ele é da linhagem do dragão. Então, através dele, eu consigo ter uma ressurreição. Então, toda vez que eu vou morrer agora, eu tenho uma ressurreição. Só que o problema é que eu não tenho mais nenhuma pastilha e nenhuma cabaça pra usar. E o cara tem muito sangue ainda. Aquela hora que eu morri ali... Foi uma hora que eu dei parry também nele, eu acho. Se eu tivesse, se eu conseguisse dar mais um golpe, eu acho que eu conseguiria finalizar ele. Ó o tantinho de vida! Caraca, mano! Ó lá, ó. Voltou. Quando ele faz isso, eu acho que ele, tipo, volta a postura dele. Eu acho que não dá pra... Pode deixar. Entendeu? Ó, eu fiquei estagnada. E ele ia me dar um agarrão. Caraca, mano. Mas ele tá quase morrendo. Mas eu também. E eu não tenho mais nenhuma cabaça, nenhuma partilha, nada. Não dá agonia, mano. Nossa. Foi por pouco. Por pouco. Dois mil anos depois. Não se engane que não foi dois mil anos depois. No mínimo, foram uns quatro mil anos depois. Tá bom? Aqui temos a mágica da edição. Ainda bem. Porque senão... Coitado de vocês. Aqui eu cheguei regaçando já. Não queria dar espaço pra ele mais, sabe? Porque quando eu dou espaço, parece que ele volta a postura dele. E aí ele volta mais forte, meu amigo. Eu não consigo defender nada. Ele dá chute. Ele dá agarrão. Ele é o bicho nojento. Esse bicho é desgramado demais, mano. Você não pode dar espaço pra ele, não. Ó. Ó o agarrão que ele deu, mano. Ó o agarrão que ele deu. Eu ainda tenho a cabacinha. Chupei a cabacinha. Pastilha não tem mais, mas eu tenho a ressurreição. Então tem esperança aí. Mano, olha esse dano, gente. Ele me deixa total estagnada. Parti pra cima. Vai. Regaça. Vai. Não dá espaço. Vai, 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 vai. Eu pensei que você pega ali. Ai. E tô tentando ir pra cima. Não tô querendo dar espaço pra ele, sabe? Vai. Isso. Peri. E é o visceral ataque mortal. Tá o super samanga, seu nojento. Mano. Cara, eu... Não, mano. Não, 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 não. Gente, eu pensei que ia, tipo, passar muito mais tempo. Mas eu consegui. Caraca, felicidade. E aí eu consegui conta de oração e semente da cabaça. Que vai sempre melhorar minha habilidade, minha vitalidade. E pra poder tá melhorando também a quantidade de vezes que eu uso a cabaça. Nossa, Deus. Nossa, que felicidade, mano. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreve que tem muita coisa de Sekiro, de Bloodborne, Dark Souls ainda pra Vicky pro canal. Eu conto com vocês. Quero que vocês estejam aqui comigo, conversando, interagindo com você. Muito, muito, muito top cisco da galáxia, tá bom? Super beijo. Beijo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.